Em Zetibel, cada mamodo tem seu próprio conjunto de magias, que são únicos para cada um deles. Essas magias normalmente giram em torno dos elementos, como relâmpago, água, fogo, terra, ar e etc. Cada mamodo tem seus próprios feitiços e habilidades, embora seja incomum dois mamodos terem a mesma magia e a mesma habilidade. Durante a obra, o Makoto apresentou seis tipos de classes de magias de Zetibel. Elas são as classes de magias básicas, classes Gigano, classe Raja, classe Teo, classe de Yoga, e para finalizar, e aquelas que a gente vai falar nesse vídeo, a mais poderosa e absoluta de todas, as classes de magias X. Existem poucos mamodos na obra de Zetibel que consigam usar as magias X, afinal é o ápice, o ápice das magias. Então nesse vídeo aqui a gente vai relembrar, e não só relembrar, vamos ranquear o top 10 das magias mais poderosas em Zetibel, beleza? Óbvio que eu vou levar em conta os feitos e tudo que ela representa, beleza? Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre Zetibel. Tô pensando em trazer vários vídeos aqui durante essa semana, que vai ser bem legal sobre Zetibel, então já se inscreve aí e vamos nessa. Começando a nossa lista, já em décimo lugar temos Tio com sua magia Shin Saifujo. Tio é uma criança mamodo que também foi indicada para participar da batalha mamodo. Ela tem magias de defesa, mas ela também consegue usar alguns feitiços ofensivos e feitiços de cura. Sua principal magia e característica é o Saifujo. É um feitiço que consegue criar uma espada flutuante em forma de cruz, que cura quem quer que atinja. Quanto mais energia for colocada no feitiço, mais o afetado se cura. Esse feitiço também pode restaurar a força de alguém por dentro, dando a ele a habilidade de lançar mais um ou dois feitiços no máximo. Foi graças ao Saifujo da Tio que o Gashu, que o Maru e a trupe toda ali conseguiram vencer várias e várias lutas. Já o Shin Saifujo é a evolução máxima dessa habilidade, invocando dessa vez o que se assemelha a quatro enormes Saifujos de uma vez só. Com a Tio flutuando no meio, que cura completamente ou quase completamente os múltiplos alvos atingidos por esses quatro feitiços. Restaurando simultaneamente a energia do coração, podendo agora usar mais do que só duas magias. O Shin Saifujo fica em último nessa lista porque o Shin Saifujo, primeiro, é que a gente não sabe se a Tio aprendeu mesmo essa habilidade. A gente só viu essa habilidade no livro Dourado de Gashu, então provavelmente a Tio nem tenha aprendido essa habilidade ainda. E segundo, que essa habilidade não é ofensiva. Ela só tenta ajudar os seus aliados, é mais pra um suporte. Então as habilidades que a gente vai ver daqui pra frente são muito mais poderosas em termos de força bruta. Então, em décimo lugar fica o Shin Saifujo. Em nono lugar temos Vicente Bari, com sua magia Shin Dorosuniso. Bari é um jovem mamudo extremamente forte, ele utiliza magias de vórtex, tendo ataques mágicos baseados em rotação. Sendo um dos únicos personagens a derrotar Gashu e tendo oportunidade de queimar seu livro na história. Sua magia Shin Dorosuniso também aparece apenas no livro Dourado de Gashu. Suas mãos são reforçadas por duas grandes brocas. O feitiço é tão poderoso que ele foi forte o suficiente para destruir a pele maciça na forma final do Klier, que protegia o seu ponto fraco. Por mais que é um feito e tanto, é a mesma coisa do que a Tio, sabe? Esse feitiço a gente só vê por conta do livro Dourado do Gashu, então provavelmente o Bari nem sabe usar essa habilidade ainda. Então por isso ele fica aqui em nono lugar. Em oitavo lugar temos Ashuron com sua magia Shin Feiyuruku. Ashuron é um mamudo dragão alado. Seu poder envolve suas escamas de dragão, tornando parte do seu corpo mais poderosas devido às escamas escarlate. O Ashuron é capaz de resistir a grande maioria dos ataques lançados contra ele de forma natural. É dito pelo Kith, um mamudo que aparece no arco de faldo, que Ashuron é um dos quatro mamudos prodígio do mundo dos demônios. Mas acabou sendo derrotado por Clear Note. Seu Shin Feiyuruku é o feitiço que possui a maior velocidade de voo de todos os mamudos. Permitindo que ele voe a velocidade que supera até mesmo a velocidade do som. Isso significa que o Ashuron consegue voar até 768 milhas por hora. E usando a velocidade da sua magia Shin, o Ashuron conseguiu até empalar o Clear Note no estômago com seu chifre. Mas graças ao Gormin, o mamudo que consegue criar portais, conseguiu escapar levando o Clear com ele. O Shin Feiyuruku é o primeiro feitiço de classe Shin a aparecer na obra. No entanto, contra o Clear, o próprio ressalva que se o Ashuron fosse realmente capaz de usar e controlar com perfeição sua magia Shin, ele seria capaz de manobrar a qualquer maneira. E por conta dele não ter esse domínio todo das suas magias Shins, ele vai ficando em oitavo lugar nessa lista. Em sétimo lugar, temos Clear Note com sua magia Shin Kuria Seu Nojo, Badorerugo. O Clear Note é um caso específico, ele é um mamudo mega ultra poderoso e é o principal antagonista do arco final de Zetbel. O Clear é especialista na magia de aniquilação, o tipo de magia mais destrutiva conhecida na obra. Sendo o Clear o mamudo que mais possui magias Shins, então já esperem ver esse carinha novamente nessa lista. Seu Shin Kuria Seu Nojo, o Badorerugo, é conhecido como sua mão esquerda, que invoca uma fera tremenda na forma de um pássaro composto de um material ósseo, conseguindo percorrer distâncias muito longas e um curto espaço-tempo. E uma das poucas magias que a gente conhece que possui vontade própria. Quando fica sério, ele pode se cobrir de energia de aniquilação, para fazer com que qualquer coisa que toque nele desapareça. Enquanto estiver coberto da energia de aniquilação, o corpo da fera apodrece, mas quanto mais seu corpo fica podre, mais velocidade ele ganha. Parte dos seus corpos também pode ser tiradas e lançadas contra oponentes, e se tocarem no oponente, ele é aniquilado. Quando a maior parte do seu corpo o apodrece, a sua velocidade chega no estágio final. A fera também consegue prender o oponente na sua boca sem saída, porém um feitiço forte pode facilmente fazer uma abertura na sua boca, porque a camada de aniquilação é fina. Por mais que a magia de aniquilação não pode ser subestimada de jeito nenhum, o Badorerugo é uma magia que se desfaz sozinha, sabe? Então alguma modo com muita velocidade, como foi o Magon lutando contra ela, seria perfeito nessa batalha, pois ela iria se desfazer sozinha. E por conta desses feitos e desfeitos, ela vai ficando em sétimo lugar. Também em sexto lugar, Kri Noji, com sua segunda magia Shin. Shin Kuri Aselnojo Zarefudora, conhecido como sua mão direita. Shin Kuri Aselnojo Zarefudora, convoca um gigantesco canhão multi-torre, que dispara raios poderosos capaz de destruir tudo o que está no seu caminho. Quando Kri aponta seu alvo, surge uma criatura enorme e estilo militar sentado no canhão chamado Zarefudora, comandando o canhão para disparar. Após todas as torres terem sido disparadas, o próprio canhão pode ser lançado contra o oponente seguido da sua plataforma. Esse feitiço foi usado pela primeira vez contra o Kenshomi e o Papepúrio para impedi-los de queimar o livro de Gormi, durante o período de treinamento de 10 meses. E no fim, consegue queimar o livro do Kenshomi e do Papepúrio. Mesmo sendo derrotado pela magia defensiva não-Shin da Tio, que se rivalizava facilmente com o feitiço de nível Shin, o Shin Kuri Aselnojo Zarefudora tem muitos feitos. Ele queimou o livro do Kenshomi, queimou o livro do Papepúrio, e mais consequentemente também por conta dele queimou o livro da Tio. Então é completamente injusto o sexto lugar. Em quinto lugar temos Brago com sua magia Nyoborutsu Shin Guraberei. Brago é um adolescente mamodo com uma atitude rude e antissocial, com uma aparência gótica. Sua magia de gravidade é de longe uma das mais roubadas de Zet-Bell. Junto com Ashuron, Zion e Elzado, Brago também é dito como um dos quatro crianças mamodo elite, possuindo habilidades naturais incrivelmente poderosas, ficando em segundo lugar na batalha mamodo, perdendo apenas para o Gash-Bell. Seu Nyoborutsu Shin Guraberei é adquirido só depois de um treinamento de 10 meses em alguns campos magnéticos tão fortes, que o relevo mudava constantemente. Brago consegue criar uma grande bola roxa transparente, que implode sobre si mesmo mesmo após ser lançada, comprimindo objetos como se fosse um buraco negro. O Brago usou ela pela primeira vez na sua luta final contra o Klyer, comprimindo a matéria e não deixando o rastro da magia Shinza defedora de Klyer. Só de criar um mini buraco negro e conseguir fazer desaparecer completamente uma magia Shinza, já merece o quinto lugar. E olha se não é ele de novo. Em quarto lugar, Klyer Note com sua magia final, Shin Cure Seu Nojo. Vamos lá que essa vai ser complicada, pessoal. O Shin Cure Seu Nojo é o último feitiço de Klyer e, obviamente, o mais poderoso. Ele convoca um ser divino, que usa suas mãos para demolir o feitiço do oponente e logo em seguida, destrói tudo que toca batendo seu corpo nele. Por conta desse poder absurdo, o Shin Cure Seu Nojo de Klyer derrotou o Baos Akerura de Ghash antes do treinamento de 10 meses e também conseguiu derrotar e queimar o livro de feitiços do Asheron. Na luta final, o próprio Vino, o parceiro de Klyer afirmou que o Shin Cure Seu Nojo destruído pela combinação de Baos Akerura e os feitiços de Brago. Mas como Klyer conseguiu de alguma forma fundir o seu corpo com a magia Shin, ela se transformou em uma outra entidade demoníaca. Mas o feitiço em si foi derrotado. E por ter feito todos esses feitos e obviamente sua habilidade tão poderosa e macabra, ela fica aqui no top 4. Em terceiro lugar fica a magia mais poderosa de Brago, sua magia é Shin Beberuga Gurabdon. Usando ela, o Brago consegue criar campos gravitacionais com altura suficiente para nivelar com grandes arranha-céus e largo suficiente para nivelar a um palácio, conseguindo espremer o oponente ao chão. Esse feitiço explora os campos magnéticos da terra, deixando o feitiço utilizar apenas uma mera fração do todo. Se o poder do feitiço for aumentado, causará graves danos ao corpo de Brago. Fica implícito para a gente que o Shin Beberuga Gurabdon, com a força total, o Brago provavelmente morreria, mas ele seria capaz de parar completamente a rotação da terra. Ela foi usada pela primeira vez para esmagar quase facilmente o feitiço final de Klyer, Shin Cure Seu Nojo, e ainda conseguiu neutralizar todas as ondas de aniquilação emitidas pela forma final de Klyer. Essa magia apenas foi derrotada pelo Baú Zakeruga de Gesh, que foi dito como a habilidade mais forte de todas, que consegue se nivelar ali no nível Shin. Então por conta desse poder absurdo, o Shin de Brago deve ficar aqui no top 3. Em segundo lugar, Gesh Bell com sua magia Shin Beruan Baú Zakeruga. Gesh é o menino gentil e o protagonista da obra, tendo o raio como sua magia, filho do antigo rei e atual detentor da magia dracônica Baú, vencedor da batalha Mamodo e atual rei dos demônios. E o Shin Beruan Baú Zakeruga é uma versão aprimorada do Baú Zakeruga, invocando um dragão vagamente humanoide e impossivelmente enorme feito de relâmpagos com chifres, uma cabeça enorme no seu peito assemelhante a Baú Zakeruga, muitas asas enormes, braços terminando com garras e um corpo serpentino bem cumprido para atacar o adversário. Com o poder do livro dourado e infundindo o poder de cada Mamodo que participou da batalha Mamodo, inclusive o próprio Clear, com Shin Beruan Baú Zakeruga, que ele obliterou a forma final de Clear Note. No entanto, devido a quantidade exorbitante de energia necessária para ser usada, esse feitiço não pode ser livremente usado pelo Gesh. A gente viu na batalha final do Gesh contra o Brago, que o Gesh só conseguiu usar o Baú Zakeruga normal. Esse feitiço requer muita energia e que seus companheiros ajudem ele. E finalmente, o primeiro lugar. O primeiro lugar vai para o Kanshomi e sua magia Shin Porco. Kanshomi, pessoal, é uma mamodo criança muito medroso, tendo um penteado incomum em forma de cone e ostentando um bico de pato. Seu poder é baseado em ilusões e transformações. Dito na obra pelo Do Forte, que o Kanshomi possui uma habilidade mais desejada por todos os mamodos. Seu Shin Porco é tão dominante que chega até ser injusto com os adversários. Ele prende seus oponentes em um mundo ilusório, onde ele pode controlar completamente seus corações e mente para que eles acreditem em qualquer coisa que o Kanshomi queira. Ele é capaz de mudar de qualquer forma, podendo alterar o ambiente e a realidade conforme desejar. E pode utilizar qualquer habilidade que desejar também. Pensa só o Kanshomi usando o Shin Beruan Bausakeruga contra o próprio Gashin em seu próprio domínio. Esse controle é tão completo e tão complexo, que mesmo se o oponente saiba que é uma ilusão, o Shin Porco não permite que eles se libertem. Ele ainda se estende a todo o mundo, até mesmo o humano que lançou o feitiço. Enquanto o corpo do Kanshomi entra em contato com o do oponente, as ordens simplesmente continuam. É basicamente o Kanshomi apontar uma arma pra você, mesmo você sabendo que essa arma não existe, ele atira e você sente a dor. É algo muito roubado. No entanto, o dano infringido é principalmente mental. Após o cancelamento da ilusão, os ferimentos físicos são menores, sendo a fadiga o principal dano. Porém, se utilizado por muito tempo, esse feitiço corre o risco de despedaçar a mente do inimigo. Apesar da perfeição da ilusão, o Makoto, autor do mangá, afirmou em seu blog, ao focar na habilidade da resposta rápida, que é um poder raro paranormal dos humanos que responde todas as perguntas automaticamente, sabemos que só o Gil e o do Ford possuem essa habilidade, apenas essa habilidade seria capaz de localizar o verdadeiro corpo do Kanshomi dentro do Shin Porco. Usando o Shin Porco, o Kanshomi conseguiu derrotar o Bausaqueiro e a de Gashi, e também derrotar o Gormi sem dificuldades. Demonstrando que com o Shin Porco, o Kanshomi se torna uma ameaça impossível de ser derrotado por qualquer Mamodo. Enfim, pessoal, com a continuação no mangá, provavelmente essa lista aqui deve dar uma mexida legal, tá? Eu apostaria ali no Brago e principalmente no Bari, os dois devem ter ficado muito mais poderosos, ter ganhado mais magias Shins, mais poderosas ainda, então provavelmente eles devem subir mais num ranking, então eu apostaria numa mudança, provavelmente pode acontecer logo, logo. Se você quiser saber mais sobre a continuação do ZB, eu tô fazendo review dos capítulos, vou deixar o vídeo linkado aqui no final, beleza? Então é só clicar. Se você quiser saber todos os capítulos, tem a playlist certinho com todos os reviews, beleza? Então é só clicar lá e assistir. E é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o likezinho, se inscreva no canal também pra não perder nenhum outro vídeo sobre Zetbel, e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto